2D, 2D, eu quero putaria, eu sei dos 150 Vou fuder no 130, vou fuder, vou fuder, me foge filha da puta Vou fud, vou fuder, vou fud, vou fuder no 130 Vou fud, vou fud, vou fuder no 130 Vou fud, vou fuder, vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Vai no 130 Calma, não precisa brincar, se organizar Que você se foda Vai começar a puta aí Eu boto o pau pra cima Tu senta com a xota Eu boto o pau pra cima Tu senta com a xota Senta xota Senta xota Senta xota Arapirão Senta xota Senta xota Senta xota Arapirão Vai senta xota Senta xota Senta xota Arapirão Senta xota Senta xota Senta xota Senta xota Arapirão Dois de Eu quero putaria Eu sei do cento e cinquenta Vou foder no cento e trinta Vou foder Fode filha da puta Vou foder Foder no cento e trinta Vou foder no cento e trinta Vou foder no cento e trinta Vou foder no cento e trinta Calma Calma, não precisa brincar Se organizar Você se foda Vai começar a puta Eu boto o pau pra cima Eu boto o pau pra cima Tu senta caxota Eu boto o pau pra cima Tu senta caxota Senta xota Senta xota Senta xota Senta xota Senta xota Arapirão Senta xota Senta xota Senta xota Arapirão